Quem é que não gosta de um e da imagem? Oh, nessa hora, um biscoitinho de leite. No prato feito de hoje, você vai aprender a receita aperfeiçoada por uma dona de casa que precisava encontrar aquela renda extra no meio dessa pandemia. Quem vai contar pra gente experimentar é a Lorena Gomes. Nada melhor do que tomar um cafezinho, comer biscoito a qualquer hora do dia, né? Você pode estar em casa à tarde, pela manhã, à noite, você vai querer um cafezinho e tomar um biscoitinho. É a nossa receita do prato feito. Quem vai ensinar pra gente é a Kedma, que começou essa receita no meio da pandemia, né, Kedma? Pra tentar trazer um pouco mais de dinheiro pra casa, né? É, a gente tava passando por um momento difícil na pandemia e graças a uma amiga que ensinou a receita, eu comecei a fazer os biscoitinhos e agora tá sendo o meu novo trabalho e agora eu faço pra vender também. A Kedma tá assim um pouco nervosa porque ela já se emocionou. Enquanto a gente come, toma café aqui, ela já se emocionou várias vezes tentando contar essa história. Foi uma amiga dela que ajudou a fazer a receita e agora quem tá em casa vai também aprender porque é uma delícia, né, Kedma? É verdade. Kedma, agora é hora de enxugar as lágrimas, vender bastante, né? Verdade. Agora podia dar as mães, eu fiz um biscoitinho novo, podia dar as mães também. Espero que todo mundo goste. Todo mundo vai gostar. Então, ó, papel e caneta na mão. Então pega o celular, tira a foto aí da tela e vamos aos ingredientes. Para fazer cerca de 60 biscoitos, você vai precisar de 300 gramas de amido de milho, 4 colheres de sopa bem cheias de leite em pó, 3 colheres de sopa de margarina, meia caixinha de leite condensado. Junte todos os ingredientes em uma vasilha e misture bem. Até ficar com essa consistência. Depois disso, é mão na massa. E é na mesa mesmo que a Kedma vai colocar toda essa massa para poder amassar bem, né, Kedma? Para dar aquela... Incorporar. Incorporar para ficar daquele jeitinho que a gente sabe para fazer a forminha, né, do biscoito. E aí você mexe bastante aí. É, até a massa se incorporar toda. Aí você vai vendo o ponto. E aí você falou que tem que ter uma margarina de boa qualidade, né? Boa qualidade. Por quê? Porque senão amassa água e fica com cheirinho de azeite. Tá vendo, gente? Olha aí a dica dela. E tem outra dica também. Em tempos frios e em tempos secos, isso muda a margarina. É porque aqui, ó. Hoje está mais quente, né? Aí você está vendo que a massa já está meio brilhosinha. Mas está vendo que ela já deu ponto? Se fosse para fazer lá para as duas horas da tarde, eu teria que colocar menos manteiga. Porque senão ia virar só um rolo aqui. Então aí se passar do ponto um pouquinho, você vê que está muito gordurosa. Aí você põe mais um pouquinho de amido. Se ficar cega, você põe mais um pouquinho de manteiga. Ou seja, tem que ficar de olho sempre, né? Isso. Se não, altera o resultado. Aí, ó. Aqui você não tem esforço. Mexeu, ó. Já está pronta a massa. E é uma cor tão bonita, gente. Parece chocolate branco, né? Uhum. E aqui, aí depois você reserva e você vai tirando os pedaços. Eu já tenho as forminhas. Mas para quem não tiver, você dá para fazer a bolinha. Você não usa... Dá uma amassadinha. É só isso? Ela fica tão perfeita, a Kedman? Você não usa nem o rolo, nem nada. Não. E aí você pega o garfo e faz assim, para ficar um formatinho bonitinho. E aí já pode pôr na forma. Lembrando que você já vai deixando o forno aquecer em 180 graus. E aqui agora, entre 5 e 7 minutinhos, já vai estar pronto. A Kedman faz forminhas variadas. Tira com a espátula e coloca na assadeira levemente untada. Leva ao forno por até 7 minutos. É bom ficar de olho para não queimar. Não pode dourar muito. É rapidinho. E logo, logo eles estão prontos. Agora é o seguinte. O biscoitinho aqui está pronto, mas a Kedman vende ele não só assim, né? Você coloca um recheio também. Que é esse que você está fazendo aí agora. Esse aqui, gente, é bem facinho. Você vai colocar leite condensado, meia caixinha. E colocar 4 colheres de sopa de leite em pó. E 1 colher de manteiga. Vai para o fogo? Vai para o fogo. Mexeu lá no fogo. Agora que começar a desgrudar da panela, desliga e desfriar. Pronto. Gente, é muito simples estar aqui, ó. Para você fazer. Você pode colocar ele no recheio dentro do biscoito. E aí fica uma delícia. Ou se você quiser sem recheio também, pode ser também. E aí como é que você vai fazer? Mostra para a gente, Kedman. Aí aqui agora, eu pego um pouquinho. Gente, isso aqui fica muito bom. Sério. Dá água na boca, né? Aí se você achar que ainda assim não está muito bom ainda, aí você vai pegar o leite em pó e vai, ó, passar ele aqui no leite em pó. Mergulhar ele. E aí, gente, é só comer e se deliciar. É só se deliciar. Agora, gente, tem mais opções também de recheio. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ela pode fazer também com barra de chocolate. Isso, derreteu a barra de 30 em 30 segundos para não queimar no micro-ondas mesmo. Colocou 30 segundos, mexeu. Coloca de novo 30 segundos, que aí ele vai derreter bem. Derreteu, você pega um biscoitinho. Você pode pegar um garfo mesmo assim, ó. E dobrar ele assim. E aí você pega o biscoito, coloca e tira. Gente, que maravilha. E agora é melhor hora, né? Vamos experimentar tirar a minha máscara aqui. Já até coloquei aqui para guardar, ao lado. Enquanto a gente come, porque eu fiquei curiosa para experimentar esse aqui, que é o do recheio, né, gente? Agora é a parte boa. Ó, vamos lá. Esse recheado aqui com leite condensado, leite em pó, depois leite em pó em cima. Tudo que tem de melhor, né? Hum. Bem molhadinho. Bem. Delícia. Você vai conseguir vender muito. Se Deus quiser. Experimenta para fazer em casa. Para as crianças, para todo mundo. Para dar uma lembrancinha para alguém no dia das mães. É maravilhoso. E ainda ajuda a Kedma também. Isso, para gostar do dia de alguém. Kedma, parabéns pela receita. Eu espero que você consiga mais e mais prosperar. Você se emocionou muito e agora é só sorriso. Obrigada. Sorriso e vamos comer, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.